Palácio golpeou Passou o bomb 1 Matei? Fogo Troqueu o fogo, cabecinha Trocou de lugar comigo Que isso rapaz, sai daqui meu irmão Que isso Bora pessoal, vamo ai? E ai? Vamo lá hein Vamo que vamo galera Da onde que vocês são? Bahia, Rio Eu escutei Guarulhos? Ou não? Eu dei duas facadas ai, tomou, tomou Beleza Eu fu na a daiki Vamo escrever aqui Eu fu a Daiki ligação Eu vou janela Sobrou o que? B pro Conai e L pro rect? Fechou então Conai Vambora, vou segurar flash pra você lá Conai Bora Um B chegou Fazendo bomba B Paguei Paguei outra Paguei outra C4 Entrando B2 C4 Caiu 3 Caiu 3 E outro em cima Baguei 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 Maravilha Forest e bomba ainda galera Bombe ta aqui plantando Faltou Forest Faltou Forest Maravilha Tiamar Maravilha Tiamar Maravilha Tiamar Beleza É o Conai não conseguiu né? Jogar com as minhas flashs Mas a gente conseguiu ganhar um tempo pelo menos pra mais gente ajudar a segurar o bombe né? Pode ver que a casa caiu pros caras depois de um tempo ali Eu poderia ter usado a minha smoke defensivamente também depois de ter errado alguns disparos e ter feito uma smoke pra ganhar um tempo ali atrás Teria ajudado também Vou dar um bisu Um top meio Um top meio Me aproximei meio do meio Dois carroças Dois carroças Voltei Vou olhar o rato com a gente Rato dois Dois rato Dois rato Maravilha Tiamar Quis matar os dois Acabei não matando nenhum né? Se focar de matar só o primeiro Vai ser do melhor Dei 64 nele Com 5 hits Vou magar uma rato e vou cair em meio Rato é legal Não escutei nada em meio Smoke Top caverca Rato lá atrás morreu Cozinha B aqui Cozinha B aqui Chegar sempre strafando aqui Porque o cara pode estar escondido né? Meu parceiro ali B tá de boa Tem smoke né? Tá de boa Palácio 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 Tetris 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 Palácio Palácio que é o bombe Chega o base em 8 Banga bombe Rect Banga bombe Banguei Banguei Tripla morreu Talvez sanduíche Não sei Beleza Maravilha Peguei a outra Beleza Vamos fazer o seguinte Joga A também O Rect Vamos 3A 3 rifles A Só uma smoke Ligação CT O terceiro Trava o B com granada já Conay Smoke a boca lá Ganha o tempo pra gente aí Palácio Pode ter meio Bocair o L também Tô chegando B Tô chegando B Tô não Beto não entrou Foda Liga 1 Bagar 1 em cima Conay Pocou janela Pira caverna Pira caverna Verde Camerando Cavei L Eu bugo pro seu do B quando quiser Cuidado verde Cuidado verde Cade 1 Cadê 1 Cadê 1 Eu pico a janela em 3, 1, 2, 3 e bora É a carroça acho, carro esquerdo Esquina 1 Esquina 1 Esquina ainda Tem outra bug em meio Não, ta de boa, não precisa de bagadão Meio morto Top e meio Boa Tem meio Tem nada meio Rata é meu Tem um bank tetras Acho que é fake Vi nada meio ainda, nada meio Nada rato também Tem uma meada caverna Qualquer coisa tem um bank tetras Bloquei o palácio, vou bagar uma rato Vou pular rato de novo Tem palácio Rato 1 Morreu rato Tabela uma flash tetras Não tem nada caverna Boa Cala caverna Palácio, palácio abrindo Morreu Na frente do tetras Maravilha te amar O que aconteceu, quando eu fui na AI e vi que os caras terem feito smokes passagem né Que é aquela smoke ali na frente da ligação CT No cabecinha Eu percebi que né, imaginei aqui que Alguém rato está evoluindo nesse timing E ai eu fui lá e Briguei com ele de uma maneira meio inscente ali né Com a flashzinha daqui Deve ter morrido Ai o que estou cego Muito cego, muito cego Passagem forest é minha Batei um bomb Ele caiu Morreu um forest Eu recuado ele Batei plantando Nada meio lã Eu estou bem na esquerda Porto Maravilha te amar Vou molar uma rata e vou girar Virei Tato branco Até mais Tira terra, televisão Comeu pra B Televisão comeu pra B Tô jogando devagar L aqui Esse AK deve estar tentando tirar um kill ai Tô tapete Tato branco Default um galera Default um com certeza e outro sumido Acho que o outro está na parte do mercado eu acho Forest um Forest para a direita Forest para a direita Climbação Bomb Default por ali Boa boa Ali era um 3x2 E eu resolvi apagar a Molopov Para criar uma pressão Para o L E de repente criar um espaço para as outras plantas poderem jogar E também para poder virar em algum lugar Se eu só espero a Molopov A chance é grande de alguém morrer Nesse time que eu estou esperando os outros amigos meus estão jogando Vocês não vão esperar essa Molopov Então eles vão acabar morrendo Vai ficar difícil para mim depois Vai ficar meio óbvio que eu estou no L No L Apagaram a carroça Rato 1 Passagem do L Passagem do L Passagem do L Para! A minha Molopov E sabendo que não tem ninguém passando para a direita E eles não estãosmokando muito a janela Eles vão jogar pela maior scheduled Então assim Osまes não estãosmokando muito da janela Neste simply E fica fácil de ver a direita E o cara do Aedesπεота Fatos no meio Passou Passes no카 Palavuz Mais um na carroça Vou pagar meio Eu acho que era um 2x 12 surface Abagando Baguei, baguei, baguei Baguei, baguei Essa, acabei de dar um tiro no Smoke ali que não valeu a pena Além do que, não fiz o Voltape Carroça Então o Voltape Carroça ajuda muito Para que o cara consiga jogar lá por trás depois O Voltape Carroça era muito importante pra esse momento inicial do round da Mirage Vamos, vamos, vamos Alconite jogando solo B agora Que legal se eu jogar na V Passa no L Dois, dois L Bom dia Bom dia, bom dia Ele é doade Mais blitz É difícil isso, quase impossível É difícil É difícil É difícil Valeu Meu respawn vai ficar legal agora Com esse respawn eu tenho opções a mais do que só ir lá e volto a carroça Mas eu posso fazer só aquilo também Tem como alguém volto a carroça essa? Eu vou cair no rato essa aqui Eu mal ultava, mal ultava Ó, então eu pedi falta a pessoa fazer, porque é um bagulho importante Vou cair rápido Focaram no top meio Vou deixar uma smoke aqui já Esperar umas flores e explodir Vou ali carroça Apagaram, apagaram Tô cravado junto com você, ó Falei Vou pegar carroça Vou botar na meia Cima da smoke pela costa Cima da carroça Ahhh Ninguém abriu pro meio da rampa, então eu não tive nenhum turno de graça Palácio, palácio, palácio Tive chance de matar esse cara, palácio Palácio, palácio, palácio Palácio morto, uma meia e baixa Pelo outro pedido que tu fechou no Moscou Outra opção que eu tinha era fazer a smoke um pouco mais no meio do rato Que daí eu poderia ficar olhando pro cara fazendo a smoke, saca? Era uma opção também, eu manter ali Não consegui enxergar ele por causa da smoke no top meio Posiciona bem Palácio perdoa Perdoa ali, cara Mais um L Mais um L Mais um L Boa Konai, foi esperto Boa hack Mata a caverna Não, brudinho Passou da bola toa, velho Palácio roupeu Passou bomb 1 Matei? Matei Matei Trocou a cabeça Trocou de lugar comigo São 2 Ah, que é isso rapaz Oh, sai daqui meu Oh, 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 oh Que é isso Que é isso, Brasil Ok Tá colando Banguei Banguei outra Edoard Edoard morre Edoard morre Sem pro tapete Sem pro tapete Sem pro tapete Morreu, morreu Vou plantar Plantei Pulei pro tapete Edoard Edoard 1 Edoard 1 Edoard no mercado Eu tô na van preso agora Saiu do mercado pro modi Edoard morreu Tá no modi Edoard morreu Tá no modi o cara Que é isso? Maravilha, tia main Eu vou abrir Baguei embaixo do L Tocou tapete, velho Cima da base Cima da base Cima da base Cima do tapete Cima do mercado Olha o passaporte Cuidado pra bomb Ele é meu Tapete É o bomb Ele é fuzando Ele é fuzando Bomb galera, zoado Maravilha Jogão Valeu, pessoal Bem jogado Valeu, valeu 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 Maravilha, hein, velho Maravilha Maravilha